Bom dia rapaziada Mais uma dica aqui Se você vai fazer uma viagem E deixar o seu carro muito tempo Sem ser ligado Uma boa ideia Uma boa dica é você Desligar sua bateria Deixando sua bateria desligada Você vai evitar Que ela fique descarregada Então o mais aconselhável Sempre é você Retirar primeiro O polo negativo No caso esse daqui Por que? Porque caso você for tirar primeiro O seu polo positivo E sem querer você tiver Com a sua ferramenta conectada No polo E sem querer esbarrar na sua lata Pode dar um curto E pode acabar prejudicando O seu módulo Então sempre aconselhável Você primeiramente tirar o lado O lado negativo Porque daí não ocorre esse problema Tá ok? 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 Agora sim Depois de você já ter retirado O polo negativo Você pode retirar o positivo Tranquilamente Agora sim Com a sua ferramenta Porque daí não vai ser Porque daí não vai ser Eu não sei eu Eu não sei eu Obrigado.